As notícias na Aertes, edição de António Feliciano. O Conselho de Tomar está nesta altura sob aviso amarelo devido ao gravamento das condições atmosféricas. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera, perspectiva assim, chuva intensa e persistente num cenário acompanhado por trovoada. Será desta forma até final desta quinta-feira, 31 de outubro. A precipitação continua na sexta, se bem que não se prevê a mesma intensidade. Nesse sentido, importa ter a tensão redobrada desde logo na estrada, onde os automobilistas devem adaptar a condução às condições da via, em particular perante a real possibilidade de formação de lençóis de água. Este cenário será propício às ceias rápidas em meio urbano e nos locais historicamente mais vulneráveis. O alerta foi dado por volta da uma da madrugada desta quarta-feira. Um automóvel despistou-se na localidade de Morteira, na freguesia de Madalena e Bezelga, Conselho de Tomar, sendo que houve necessidade de mobilizar bombeiros, a Ambulância Suporte Imediato de Vida e ainda a Guarda Nacional Republicana. Chegados ao local, todos estes meios depararam-se apenas com o veículo acidentado, ou seja, de potenciais vítimas ou ocupantes da viatura, nem sinal. As autoridades estão assim a apurar as circunstâncias da ocorrência, desde logo com identificação do proprietário do automóvel. Rádio EFTS, a primeira a informar. As regras apertadas com que o Instituto de Habitação e Realitação Urbana está a conduzir o processo para a construção de habitações a custos acessíveis, deverá fazer com que a Câmara de Tomar se depare com dificuldades extremas para cumprir o objetivo de criar fogos na zona de Marmelães, principalmente devido ao prazo que aponta para 31 de março de 2026. Ou seja, no que diz respeito ao processo em causa, a autarquia tinha como objetivo investir cerca de 1 milhão e 800 mil euros para a construção de um prédio com 12 fogos, uma empreitada que já tinha empresa escolhida. Só que esta mesma empresa concorreu com o valor acima do preço base definido e o Iru obrigou agora a um recuo neste dossiê. A Câmara teve então de aprovar novo procedimento. Filipe Fernandes, vice-presidente da autarquia, disse mesmo que as empresas se estão a queixar dos valores que o Instituto está a impor. Os valores que o Iru apresentam são muito diminutos para a contratualização, as empresas queixam-se de que são valores muito baixos, mas são os valores que temos e deles não podemos mexer, portanto o município não pode alterar os valores que são propostos no Iru e portanto vamos tentar novamente que o concurso seja de acordo com as recomendações do Iru. Tiago Carrão, vereador do Partido Social Democrata, advertiu que o tempo começa a escassear e deixou dúvidas sobre se as empresas irão agora concorrer com um preço abaixo do que estava definido. As empresas, mesmo o critério de prazo, na prática não vai ter influência no interesse ou não da empresa. Vai ajudar a escolher se houver propostas, mas se não houve propostas por este preço no primeiro concurso, ao fazer um segundo concurso com o mesmo preço, estando ainda mais apertadas de tempo, porque estamos a ver, isto vai atrasar, são dois, três meses por ter que lançar um novo procedimento, e atenção, se é um critério do Iru, é o que é, mas se não havia aqui a possibilidade de negociar isto de outra forma, porque eu não estou a perceber como é que uma empresa que não concorreu pelo tal 1.800.000 agora, vai agora concorrer abaixo do 1.800.000, porque não sei se, e a senhora vereadora disse isso, mas eu não tenho como certa possibilidade, quer dizer, serão dois concursos públicos desertos e se calhar há a possibilidade do ajuste direto, pois, mas, não sei, sinceramente não perceba acho que estas coisas deviam ser feitas de outra forma, mas tudo bem. Aqui o importante realmente, e como também vamos ter, como temos falado já, é o facto de serem obras importantes, por causa da questão da habitação ser um tema realmente relevante, mas ter esta grande preocupação dos prazos de execução. Filipe, a Fernandes não escondeu as dificuldades e mostrou-se esperançada de que haja empresas a concurso. Ficar de fora não é opção, reforçou a vereadora. Esperemos que haja concorrentes, mas sabemos que estamos condicionados pelas regras do Iru e que estas regras são muito apertadas para as empresas, mas temos que tentar. Eu acho que ficar parados sem tentar ir a jogo é que não é de algum modo benéfico para o nosso território. Portanto, vamos tentar e vamos tentar mais uma vez ir a jogo. Por tomar regras apertadas do Iru, colocam em risco o investimento em habitação a custos acessíveis que está projetada para marmoais. Rádio Airs Informação A Câmara de Tomar aprovou a celebração de protocolos com diferentes associações do Conselho para a realização de atividades de enriquecimento curricular nos dois agrupamentos escolares na Bantinos. Estão em causa parcerias com o Basquete Clube, Calma, Ginásio Clube, Gualdin Pais, Sport Clube Operário de Sem Solos e Sporting de Tomar. Naquilo que significa um investimento na ordem dos 140 mil euros, sendo que cada monitor recebe 12,5 euros por hora. A propósito desta questão do financiamento, Lourdes Ferromal, vereador do PSD na Câmara de Tomar, quis explicações em torno das verbas transferidas pela Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares, precisamente para a implementação das AECs. Existe, portanto, um contrato com a DGESTE, como existe para todos os municípios, onde, portanto, a DGESTE transfere verbas. Transfer verbas para implementar também a AECs. E não sei se a senhora vice-presidente tem presente, por exemplo, o valor por aluno que será transferido da DGESTE, não sei se tem essa informação. Eu poderei adiantar que, por exemplo, em municípios que também sei, serão 150 euros por aluno. Portanto, se são 150 euros por aluno, estes valores que o município investe são os valores que a DGESTE transfere. Filipe Fernandes, vice-presidente do município, disse não ter presente quais os valores em causa pelo que o PSD avançou com um requerimento para apurar certezas. Por outro lado, o também vereador Luís Francisco centrou atenções em torno de faltas dadas pelos monitores que obrigam a ajustes de última hora e com nota para famílias penalizadas perante esses cenários. Há faltas de certos monitores em certas horas, pois tem que se dar a última hora a jogar com os professores, etc., a trocar horas, e se penaliza, efetivamente, a senhora vice-presidente falava do superior interesse da criança e da família, mas muitas vezes as famílias são penalizadas com esta confusão de horários e até que ponto, se há aqui um contrato, se há aqui um acordo, até que ponto estas associações, tudo bem que presta este serviço, mas estão a cumprir efetivamente com aquilo que está estipulado, sabendo que é razoável que possa haver uma falta, uma última hora, um imprevisto de alguém, isso é perfeitamente humano. Agora, também tem que estar previstas as substituições e como é que esses assuntos se resolvem. Na resposta, Filipe Fernandes assegurou que a Câmara tem uma técnica que fica responsável pelo mapa de presenças dos monitores para que seja feita uma avaliação no sentido de minorar impactos nas famílias. O que está institucionalizado é sempre que há uma falta, ou seja, sempre que se sabe que um professor vai faltar, avisar com antecedência para que nós também possamos ou a instituição substituir ou então avisar que não haverá aula de enriquecimento curricular. Contudo, o que também fazemos é avaliar aquelas que mais faltas acabaram por fazer, por realizar e ajustar com a entidade o número de aulas. Portanto, houve associações em que houve uma diminuição de aulas nas AECs, por isso mesmo, porque percebemos que as faltas consecutivas trariam prejuízos aos alunos e, portanto, dessa forma também aconselhámos e ajustámos à realidade da instituição. Outra, por exemplo, acabou por desistir, por perceber que não iria conseguir retribuir o número de aulas necessárias. Porto Mar, PSD procura explicações sobre investimento em torno das atividades de enriquecimento curricular e adverte que faltas de monitores penalizam famílias. Jorge Faria não poupa nas palavras em relação ao plano diretor municipal desde logo ao tempo que cada revisão se arrasta e, precisamente no entroncamento, já se somam 22 anos desde que foi iniciado esse processo. Em recente entrevista na ERTE, o Presidente da Câmara refere mesmo que a autarquia aguarda há quatro anos para que a Agência Portuguesa do Ambiente possa fechar a Reserva Ecológica Nacional, sendo que esta entidade, a CUSA, já vai no oitavo relatório sempre a inventar coisas que não inventou no relatório anterior. Jorge Faria diz que alguém neste país deve meter mão nesta vergonha. Estamos desde há quatro anos para que a Agência Portuguesa do Ambiente feche aquilo que é a chamada Reserva Ecológica Nacional. Já vamos no oitavo relatório que eles fazem em que, em cada relatório, inventam coisas que não inventaram no relatório anterior. E, se calhar, vamos fazê-lo. Fechar a revisão do PDM deixando o REN de fora. Mas isso é repetir o que temos. Porque nós hoje, no entroncamento, e em muitos municípios, temos PDMs sem REN definida. As entidades públicas centrais estão a querer passar da não existência de uma REN para um Roll Royce, falando assim. Neste momento nem sequer temos um FIA de 600. Mas andamos há anos que eles insistem que passar para um Roll Royce, mas um Roll Royce, como exemplo, por exemplo, forneia REN naquilo que são áreas ocupadas por linhas do caminho de ferro. Estamos a esse nível de situações. E, portanto, ninguém neste país põe mão nestas situações que são vergonhosas, que são escandalosas. Jorge Faria deu como exemplo a necessidade de resposta rápida perante o eventual investimento de grande monta no seu concelho, lamentando que não se possa transformar áreas rústicas em urbanas e para atividade empresarial, caso não haja compromissos assumidos. No entendimento, ao nível da CCDR Lisboa e Valdotejo, eu não posso afetar áreas, não posso alterar a finalidade de áreas rústicas para áreas urbanas e para atividade empresarial, a não ser que tenha compromissos já assumidos. Enquanto que, no Norte, isso já é possível. E bem, porque eu não posso ter um terreno e dizer assim, e aparecer um investidor, uma entidade internacional, por exemplo, e dizer assim, olha, eu daqui a três anos respondo-lhe se pode ou não instalar esta empresa. Eu tenho que ter essa capacidade de resposta imediato. E parece que continuamos a ser estruturas, os presentes de Câmara, as autarquias, parece que continuam a serem entendidas como entidades mentecapas, que não são capazes de gerir bem o seu território e há alguém que... Nós andamos... Repare, fizemos esforços enormes para termos uma pequena área de expansão empresarial, mas não é possível porque só com compromissos... Ou seja, nós estamos a fazer uma revisão de um PDM, por natureza, é um plano que devia ter uma área de vigência de 10 a 15 anos. E não podemos dizer hoje assim, naquela área, eu quero a definir como área de potencial desenvolvimento empresarial. Não, só posso dizer se tiver intenções concretas. Entretanto, chega aqui uma empresa internacional ou nacional ou outra coisa qualquer, digo, sim senhora, vamos trabalhar nisso daqui a dois anos, daqui a três anos, com um bocado de sorte, nós temos uma resposta. Qual será a resposta da empresa? A empresa vai embora. A empresa vai embora. Plano Diretor Municipal, no entroncamento, já se somam 22 anos desde que foi iniciado o processo de revisão. O presidente Jorge Faria diz que alguém neste país deve meter mão nesta vergonha. Rádio Web, a primeira a informar. A Polícia de Segurança Pública, através do Comando Distrital de Santarém, confirmou a detenção de nove pessoas no espaço de uma semana na sequência de operações de prevenção e dissuação da criminalidade e de ilícitos em geral. Quatro das detenções explicam-se por cumprimento de mandado, enquanto três outras pessoas foram apanhadas a conduzir em estado de embriaguez e duas por condução sem habilitação legal. No âmbito rodoviário, durante o mesmo período, a PSP fiscalizou 1.761 viaturas, neste particular com recurso a radar, para além de detecção de 127 infrações, de entre as quais 42 por excesso de velocidade. Rádio Web, informação. O Centro Escolar de Casais, estrutura situada na Venda Nova, em Casais e Alviubeira, Conselho de Tomar, está a cumprir 13 anos desde a sua construção e é uma aposta ganha. A avaliação é de João Luís Alves, presidente daquela União de Freguesias, que justifica a sua análise pela tendência de aumento no número de alunos e ainda pelo facto de, nesta altura, aquela escola ser um dos locais com o maior número de trabalhadores no seu território. Em recente entrevista na ERTE, João Luís Alves reforça o conjunto de apoios com que o seu executivo faz questão de auxiliar todos os alunos, não tendo dúvidas que o Centro Escolar é uma estrutura de excelência e que deu outra visibilidade à freguesia. Eu não sei se esse impacto se nota assim, de uma forma tão visível, mas uma coisa eu sei, sei que ao longo dos anos o número de alunos tem aumentado, tem subido, isso para nós é um fator bastante importante. E também sei que o Centro Escolar de Casais se emprega, é eventualmente se calhar, não o Centro Escolar em si, mas o Associação de Pais é eventualmente se calhar uma das empresas com mais trabalhadores da freguesia. Portanto, aí também por esse aspecto de dar emprego às pessoas também é importante. E depois, claro, aquela estrutura que eu considero de excelência ali colocada vai dar outra visibilidade à freguesia e ao Norte do Conselho, isso não tem dúvida. E porquê? Porque eu digo isto, porque cada vez mais nós temos mais pessoas a viver na freguesia. Está a aumentar o número de dia para dia de pessoas que vêm para a freguesia e colocam ali os miúdos e não só, não só até outras pessoas de outras idades, outras faixas etárias. Portanto, tudo isso em conjunto dá para fazer uma medição mais correta daquilo que é o potencial da freguesia. E ainda há pouco falei que não há desempenho na freguesia porque existem muitas empresas colocadas ao longo da 110 e por aquelas alês fora. Nós temos mais de 120 empresas ali colocadas de todos os ramos, de todas as áreas. Isso também não é estranho o facto de estarmos perto da cidade e perto de boas acessibilidades. Temos lá 13, temos ali 19, enfim, temos ali um conjunto de acessibilidades que nos permitem, em termos geográficos, também ter essa atratividade. Centro Escolar de Casais, em Casais Alvibeira, Conselho de Tomar é uma aposta ganha 13 anos após a sua construção. A convicção é do Presidente de Junta, João Luiz Alves. A Clínica Boca a Boca, em Tomar, vai realizar um dia aberto, a 31 de outubro. Iniciativa que visa prestar mais esclarecimentos sobre a nova tecnologia dos aparelhos dentários 100% invisíveis. Nessa mesma altura, haverá registro para um diagnóstico e ainda um plano para um possível tratamento, sendo que a participação neste evento, refira-se, requer a inscrição prévia. A ERTE se falou com Leila Brandão, responsável pela Clínica Boca a Boca, que nos explicou aquilo que está em causa. E é verdade, né, que cada vez mais a medicina vai evoluindo e a tecnologia é muito rápido e a gente tem que acompanhar. Ainda há muito estigma em usar aparelho. Então, com esses aparelhos, esse estigma desapareceu. Eu tenho muitos pacientes com 50 anos, com 60 anos, com 40 e poucos anos, porque antigamente o estigma é, ah, aparelho é coisa de criança, né, aqueles ferrinhos no dente é coisa de criança. Agora, com esses aparelhos invisíveis, esse estigma desapareceu, porque realmente é 100% estético. É um acrílicozinho, uma coisa completamente transparente que encaixa nos dentes e a pessoa está aqui, está a falar, está a conversar e não dá para ver realmente que ela está de aparelho. Os interessados em participar neste dia aberto devem contactar a clínica Boca a Boca, através do número de telefone 249-324-876. A clínica, refira-se, fica situada na rua João de Oliveira Casquilho, em Tuma. Rádio Efts, a primeira a informar. A altura de ouvirmos a nota do dia, hoje com Luís Osterbeck. Por que será que, quando olhamos as obras do passado, aquilo que nos resta, vestígios arqueológicos, arquitetónicos, objetos, essas obras nos parecem quase sempre feitas com muito cuidado estético? Mesmo quando, ou sobretudo quando, representam momentos difíceis, como a celebração da morte em cemitérios ou a representação de doenças ou de batalhas, hoje vivemos tempos crescentemente difíceis e violentos, com guerras e desigualdades, mas também com conflitos urbanos, como na Grande Lisboa este mês. E quase todos os dias ouvimos lamentos sobre a falta de ética em muitos comportamentos. Mas onde se apoia a ética? A arte e o gosto por fazer bem, o que quer que seja, são a estética da ética. É neles que a ética se apoia. A harmonia, que é uma coisa que já é muito visível nos primeiros bifaces do Paleolítico, encontrados há quase dois milhões de anos em África. A admiração pela capacidade de alguém em fazer algo muito bem feito, um sapato, um vestido, uma festa, uma casa, um templo, ou um quadro, ou uma escultura. O reconhecimento de tradições comunitárias ligadas aos mais diferentes saberes, que hoje até se comemoram no âmbito chamado património imaterial, tudo isso são parte fundamental da capacidade de construir para o futuro uma expectativa positiva de melhoria, de criar uma utopia que se possa vir a concretizar e de construir uma ética para o comportamento que nos pode levar até essa utopia. A degradação, a pobreza, o desconforto, a discriminação, a arrogância, o individualismo ou a desvalorização da insegurança, por outro lado, são veículos para a distopia, para a desesperança. A formação na sociedade comporta dimensões técnicas ou científicas, que nos ajudam a resolver problemas, e dimensões humanísticas, que nos ajudam a perceber quais são os problemas essenciais, quais as prioridades e qual o sentido da nossa vida coletiva. Não falo apenas da academia, mas da formação em geral, nas famílias, nas vizinhanças, nas relações de trabalho, aqui na rádio. A verdade é que temos descurado as humanidades e a arte em quase todos esses espaços de formação. Temos descurado, por isso, a estética dos nossos cotidianos. Ora, não nos podemos surpreender com a crise da ética, ao mesmo tempo que continuamos a descurar a estética e a pensar que ela se reduz a estereótipos ingênuos, por vezes totalitários e doentios, de beleza. Lembrando as palavras de Vinícius de Moraes, como a criança que vagueia ao canto, ante o mistério da amplidão suspensa, meu coração é um vago de acalanto, berçando versos de saudade imensa. Luís Osterbeck, aqui com a sua Nota do Dia. Rádio Eres, Informação. E assim está concluída esta edição. Fique bem, fique com Hertz.